Como que você conheceu o Evandro? Porque ele conta a versão dele Então, foi um processo Cara, eu fui aquele camarada que eu No sem terra, eu sou aquele cara Era diferenciado lá, porque eu nunca parei de estudar Eu Morei no sítio, sempre fui da roça e tal E aí, mesmo no sem terra Eu não parava de estudar, então, por exemplo Eu trabalhava o dia todo, trabalhava de boia fria E tal, boia fria Pra quem não conhece, o cara que sai de manhã Leva marmita e volta tipo 7 horas da noite Vai roçar São vários serviços que você pega aquela empreita E você vai fazer Mas mesmo naquela condição, eu nunca parei de estudar Então, eu comecei a estudar com uns 11 anos Na primeira e nunca parei mais E aí, chegou um momento No MST, que eu já estava uns 5 anos Lá E é foda, cara É foda, porque eu não fui por mim Na verdade, eu fui Para o MST, pela minha família Porque são todos da roça E se você tirar aquele velho, minha mãe Da roça, os velhos vão morrer Porque a vida deles era Estar no sítio Eles se sentiam bem lá E pra conseguir isso Eu fui pra MST Como uma possibilidade De dar essa terra pra eles Cara, mas foi muito sofrimento Dei lá, eu me casei Enfim, eu era da causa lá, cara Colocava a camisa do Tia Guevara E fazia Eu era A bandeira ali em cima Tem lá, ela tá lá em cima Tá meio borrada pra não... Eu ia pra cima mesmo Era fervor Graças a Deus Tem a parte boa e a parte ruim, né? Eu era fervor A gente não pode só criticar o movimento É que o pessoal desvirtuou O pessoal desvirtuou o movimento Tem um acampamento ali Que é muito da hora, né? Os caras produzem muita coisa legal ali Tem muita porra Às vezes muitas vezes tem uma visão errada É, o pessoal desvirtua Desvirtua Na verdade ele é usado Ele é usado de uma maneira Politicamente errada Mas se você olhar a essência em si do MST Cara, eu já tive a curiosidade De atrás No próprio YouTube De acampamentos Assentamentos, na verdade, né? Que, porra, a produção dos caras Essa coisa mais veio do mundo Pô, a produção de mel Produção de frutas No próprio É sensacional Sensacional Os caras Tem Porque ali realmente a galera Usa pra produzir, né? Então é que o MST em si Foi desvirtuado A função social dele É porque quando eu fui pro MST Eu não queria saber de socialismo Eu não queria saber nadir Eu fui lá pra conseguir a terra Só que no processo Vêm vindo essas outras ideias e tal Que no final não resolveram a minha vida Então foram cinco anos lá Que eu queria a minha terra Não consegui A minha esposa O processo de reforma agrária É muito lento E por incrível que pareça No governo do PT Não teve, entendeu? Porque se tava entre os pares Vamos dizer assim Não teve Então, cara Naquele momento Eu só me lasquei e tal Naquele sonho E não consegui Casei A minha esposa Não queria ficar mais lá Na verdade, cara Eu não ia sair, não Mas ela tinha muito obrigado a sair Eu não ia sair sem terra, não Eu saí porque ela não Ela não queria Era um caminhão Babonha, hein, cara Era um caminhão Babonha, hein Ah, é Eu era fervoroso Pra não sair daquela porra, não Tem moça Sem terra É tem moça Eu não ia sair Aí ela, porra Sai, sai Aí eu vim pra cá E tal Trabalhei aqui no Lava Car Minha irmã tem um Lava Car E fui e vim pro Alpha, cara Eu sei que eu fiz a primeira turma No INSS Foi que eu vi Em 2012, né? Eu vi um vídeo De 11 pra 12, né? É, eu vi um vídeo Falando assim Do Alpha INSS edital aberto Você vai ganhar Assim o que mostrava A remuneração lá Quanto que ganhava Meu olho brilhoso 6 mil Brilhou, acho que era 4 e 500 na época Hoje é 6 mil Meu olho brilhou Você vai, não sei o que Você aprova Eu falei, caralho Eu vou lá agora 4, eu não entendia muito De concurso Falei, eu vou lá E eu vou ganhar esse dinheiro Vou passar nessa prova E aí cheguei aqui E tal, intenso Isso tudo pra caralho E comecei E aí começou E aí foi que Que veio a bolsa, né? Na CIGA A primeira vez Já no meu cartão Já deu problema A primeira vez O cartão já deu Já me deram desconto Porque o limite Tava lá, né? O limite já tava lá Só numa pontinha Aí já me deram desconto Aí na segunda Eu ganhei uma bolsa Num sorteio que teve Na aula E aí o Evandro me adotou Resumindo O Evandro me adotou Pô, me dava material Eu nem pedia tanto Porra, o cara já tava me pagando O curso Não preciso pagar nada Porra, lá de vez em quando Ele passava e me jogava Uma apostila assim Até que ele vai estudar Caralho Daquele jeito Então, cara Eu só tenho gratidão aqui Eu tive tudo, né? Estudar É... Estudei, né? No... No curso preparatório De qualidade Acesso aqui Nem todo mundo Conseguia pagar, né? E fui Um feliz ar E aproveitei Essa oportunidade Foram o quê? Uns três anos e meio Aqui até chegar na PF E nesse S Porque Eu estudava Basicamente Não era por sonho não, cara Eu estudava Necessidade Necessidade Eu queria mudar de vida O que aparecesse Eu fazia Por isso que eu passei Em dez concursos Olha, inteligente Não, cara Dedicado Igual tu falou Se dediquei muito E fazia prova Então eu queria Se aprovar de alguma coisa Eu queria ganhar bem Pra poder ter uma vida legal E aí Foi vir nas provas Surge a oportunidade do alfa Eu abracei E não soltei Tem gente que não aproveita O cara já te monitoria Alguma coisa assim O cara para, por exemplo Pô, tu tem a monitoria O cara aproveita É Bolsa diz tudo Então tem que aproveitar A gente replica isso Que foi feito por mim Que é feito aqui no alfa Com A gente replica isso lá no Elite Então eu acho que o bem É pra ser replicado E eu encarei como Porra É uma oportunidade ali Que ajudou demais Entendeu? E mesmo sendo aprovado Nas outras O alfa sempre manteve Minha bolsa Galera, ó Pra você Que quer estudar E quer fazer a diferença Na sua vida Lembra O caminho mais rápido Pro céu É o atalho pro inferno Então toda a facilidade Que você oferecer Não funciona E eu sou o cara Porque eu sei Porque eu passei Por todo o processo E por toda a dor Vou deixar pra você Na descrição Um curso gratuito Pra que você possa mudar E efetivamente A sua vida Então clica lá Corre Porque a sua mudança de vida Vem com a quantidade de esforço E lembra O seu futuro Você constrói hoje Como é que eu construo Com a atitude E a atitude E a oportunidade Tá aparecendo aqui Logo na descrição do curso Alô você Tchau 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 Tchau